E aí pessoal, vamos falar sobre café? No vídeo de hoje, rapidinho, basicão, fácil, você vai aprender uma receita super clássica de cafeterias pra fazer aí na sua casa usando pouca coisa. Hoje você vai aprender a fazer o expresso macchiato. Se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Já deixa o seu like aqui nesse vídeo e se inscreve aí pra não perder sempre que a gente postar um vídeo e você aprender alguma coisinha nova sobre café. E já vamos começar falando o que é um expresso macchiato. Macchiato em italiano significa manchado, ou seja, a gente vai tirar um expresso e vai manchar esse expresso com um pouquinho de leite, no caso só a espuminha do leite. Depois a Starbucks veio e lançou o latte macchiato, que é uma bebida de 500ml, mas não tem nada a ver com o expresso macchiato italiano, que é basicamente expresso e a espuma do leite super fácil de fazer em casa. E como que a gente vai fazer hoje? Eu não tenho aqui em casa máquina de expresso e a maioria de vocês também não tem. Hoje a gente vai utilizar a nossa maquininha de cápsulas, Nespresso, e o nosso aerotino da Nespresso também, né? Pra fazer um leitinho cremoso. Já tem vídeo sobre ele aqui no canal explicando como que funciona. Recomendo, tem em casa o trenzinho desse aqui. Mas se você não tiver, você pode muito bem usar aquela técnica que a gente já ensinou de fazer o seu leite cremoso na prensa francesa. Vai funcionar também. Só que aqui a gente vai inverter um pouco a situação. Por quê? Porque geralmente a gente faz o café e depois faz o leite cremoso pra já virar esse leite bem cremoso no café. Hoje a gente vai fazer o contrário. A gente vai deixar o leite cremoso primeiro e depois vai fazer o café. Porque quando a gente faz o leite cremoso primeiro, ele começa a separar a espuma do leite. E aí depois a gente vai tirar o café e vai conseguir pegar só essa espuma. Bora lá fazer o nosso maquiato. Vou colocar o nosso aerotino aqui na base dele. E a gente vai utilizar o leite. Que no caso eu tô usando meio gordo, mas recomendo vocês usarem o leite gordo, né? O leite integral. E aqui no nosso aerotino a gente tem a opção do leite frio, do leite quente, do leite quente com menos espuma e do leite quente com mais espuma. Então a gente vai já aqui no leite quente com mais espuma. Nosso leite já tá bem cremosão. A gente vai desligar e vai deixar ele aqui. E vamos fazer o café. Gosto de fazer o expresso, tipo, metade da xícara, tá? Pra ficar mais concentrado. Vou fazer um no copinho de vidro também, porque eu sei que vocês gostam, né? De um cafezinho no vidro. Agora a gente pode usar uma colher pra pegar aqui só a espuminha e colocar em cima do seu café. Tá pronto o nosso expresso maquiato, né? Na xícara e no copinho de vidro. E aqui é opcional. Você pode mexer ou não. E fica bastante café e pouco leite. A ideia é que você consiga perceber que tem café embaixo e em cima só a espuminha. E aí você pode mexer ou não. Me conta aí se você já tinha provado algum maquiato feito dessa forma. Se você gosta, se você não gosta. E também conta aí nos comentários qual outra receita clássica de café você gostaria de ver e a gente ainda não fez aqui no canal. Uma que eu tenho certeza que vocês vão gostar e a gente já fez aqui é o afogato, expresso com sorvete. Depois você corre lá pra ver essa aqui também. Aquele abraço e vamos falar sobre café. Aquele abraço e vamos lá.